Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Chega de Depressão. Gente, eu tenho certeza que o Zezé e a Zilu ainda vão terminar juntos. Eu tenho certeza. Porque o que Deus uniu, a macumba não separa. O que Deus uniu, o demônio não separa. Então, gente, a última palavra é a de Deus. Então, eu tenho certeza absoluta que o Zezé e a Zilu vão terminar juntos. Um foi feito um pro outro. Não tem nada a ver com o amante. O Zezé e a Zilu vão terminar juntos. E a amante vai ganhar um pé na bunda. Vai ganhar uma depressão. E aí, vai pagar todos os maus que fez esse casal e esses filhos. Tenho certeza, gente, que eles vão terminar juntos. Pode ter certeza absoluta, viu? Esse casal foi feito pra terminar juntos. Isso aí foi um erro que ele fez. Mas Deus vai perdoar ele por esse edutério, por essa traição e por tudo isso que ele tem cometido. Porque todo mundo erra, né? Então, Deus vai perdoar ele, né?